Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou tá passando algumas dicas pra vocês aí que todo o ProPlayer usa E que eu uso também, rapaziada, alguns macetes aí que eu vou tá falando pra vocês E algumas dicas muito importantes de trocação, beleza rapaziada? Então cola comigo até o final do vídeo, não esquece, deixa o likezão insano Quem não for inscrito, se inscreve no canal pra fortalecer e bora que bora Rapaziada, ó, já vi que tem um cara lá naquela parte lá, mano E eu tava na parte de baixo ali, eu não quis trocar tiro com ele ali por baixo Porque eu tava num posicionamento muito ruim, então eu resolvi pegar um posicionamento melhor Eu igualei a altura, tá ligado? Você tem que igualar mais ou menos o nível, se você conseguir, né? Você tenta igualar e ao mesmo tempo, ó, mais ou menos você pega Você pega mais ou menos onde o cara tá, rapaziada E você faz o que? Se o cara tá no cover, não tem como você matar o cara Você tem que fazer o cara sair do cover A única forma de você fazer o cara sair do cover é ou é você fingir que vai correr Pra ele atirar em você, ou fingir que vai lutear, tá ligado? Dessa forma aí, rapaziada Quando você quer tirar alguém no cover Você faz que vai lutear ou faz que vai correr, mano Tira o cara do cover e já era pro cara, tá ligado? Tenta sempre igualar mais ou menos uma altura Pra você não ficar na desvantagem também, beleza, rapaziada? Outra dica importante, rapaziada Quando você for no drop Sempre prestar muito atenção, rapaziada Porque o drop é um lugar muito, tipo assim, muito perigoso e muito fácil de o pessoal criar armadilhas, tá ligado? E olha só, rapaziada Eu vim no drop aqui e não consegui lutear o drop, tá bugado Ao mesmo tempo eu vi um cara por ali, ó E repara que eu sempre quando eu vou, ó Sempre quando eu vou trocar tiro com esse cara aqui, mano Eu não espero ele atirar primeiro Você tem que treinar também Também, eu digo também, rapaziada Claro que você tem que dar aquela treinada pro cara Quando atirar primeiro você conseguir subir o capa Mas você também tem que treinar aquele tiro que você dá Sem o cara atirar primeiro, tá ligado? Não depende só dessa situação do cara sempre atirar primeiro Você tem que trabalhar outros tipos de jogada também, beleza, rapaziada? Sempre atirar, se movimentando Pra não ficar um jogador muito, como é que fala? Previsível, tá ligado? Que sempre faz a mesma coisa Sempre espera o outro atirar Ou sempre fica parado esperando os outros atirarem Então faz isso aí, rapaziada É uma forma de você estar treinando aí Pra melhorar a movimentação principalmente de vocês, tá ligado? Outra dica importante aqui, rapaziada Eu já percebi que tem uma trocação aqui A gente vai com calma Sem afobar, tá ligado? Lutia, ó O maluco ali Pronto, já deitei o primeiro Já deitei não Já matei o primeiro Então a gente faz o que? Repara, rapaziada Você tem que interpretar as jogadas, beleza? Repara que o cara tava ali Pelo que eu vi ali Pela movimentação dele Ele tava o que? Se escondendo de alguém, tá ligado? Ele tava se movimentando Tá ligado, rapaziada? Tipo assim, como se ele tivesse Como se tivesse alguém ali com ele Então o que eu vou fazer? Eu já matei o cara Eu vou no loot aqui Mas sempre atento, tá ligado? E sempre eu vou fazer o que? Quando for lootear Uso uma arma pra se defender rápido Beleza? Ó Como assim? Se defender rápido com uma arma? Como assim, mano? Se você acha que tem alguém muito próximo de você Quando você for lootear, rapaziada Você já pega a arma de ruxo E já fica com ela na mão Como eu não sabia, tá ligado, rapaziada? Eu até imaginei que o cara poderia estar atrás do muro Eu peguei aquela P90 ali Lógico, tava de P90 mesmo, né? A grosa não ia dar pra me defender de curta distância Mas a P90 ainda me serviu Como uma arma de longa também Que ela é uma arma de média distância Na verdade, né? A P90 Ela não é de curta nem de longa Ela é uma arma de média distância Ela funciona muito bem E ela funcionou muito bem nessa situação Eu não sabia onde tava o cara Mas como eu falei pra vocês, rapaziada Como eu não sabia onde tava o cara Eu já me posicionei ali com uma arma de Fui lootear, né? Com uma arma de ruxo na mão Porque se ele estivesse atrás do muro Eu ia finalizar Eu ia conseguir pelo menos me defender, tá ligado? E me dar um tiro de retorno nele Por quê, rapaziada? Porque acontece muito do quê? A gente matar o cara E já ir seco no loot do cara A gente às vezes nem lutia E já quer ir no loot do cara E acaba o quê? Às vezes morrendo por causa disso aí, tá ligado? Acontece muito, rapaziada Eu tenho certeza que acontece isso com você também Porque acontece comigo Eu acho que acontece com a maioria dos jogadores, beleza? Por mais que eu passe a dica pra vocês aqui Às vezes a gente continua fazendo a mesma coisa Insistindo nos mesmos erros E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Mais ou menos, rapaziada A mesma situação que acontece muito, beleza? Eu já vim aqui meio que na área azul aqui Pra fazer o quê? Pra tentar pegar uma skill fácil, tá ligado? Porque, tipo assim, a área azul é movimentada Vocês sabem disso Ó, já vi que tem uma trocação ali Ó, vou tentar papar uma kill Não deu Ó, repara que o cara matou o cara E já foi querer lutear, tá ligado? Ele já foi correr pro loot do cara Olha, o cara tava sem vida, sem nada Porque eu dei um tiro no cara E o cara morreu, rapaziada Então Essa dica aqui é muito importante Pra você parar de morrer Depois da trocação O quê que você tem que fazer? Pega um cover Vai rilar a kill primeiro Rila a sua vida Observa Tá ligado? Observa Observa Vê se não tem nenhum cara esperando Às vezes você finge que vai lutear E sai do loot Porque às vezes o afobado Ele tá esperando você só lutear pra ir Entendeu, rapaziada? Bora que bora, rapaziada Pra mais uma dica aqui Mano, agora essa dica aqui é de visão de jogo Vocês tem que trabalhar a visão de jogo de vocês, beleza? Interpretar a jogada Como eu falei pra vocês, rapaziada Tá vendo que eu vi um cara passar lá Eu vi só o vulto do cara O quê que eu vim fazer aqui nesse galpão aqui? Eu vou esperar o cara vir de bocão Entendeu? Vou esperar o cara vir de bocão Mais ou menos a rota dele Vai ser essa aqui na minha visão de jogo Claro que eu não tenho certeza Mas a probabilidade é grande Beleza, rapaziada? Então o que eu vim fazer aqui, ó Ó Beleu, rapaziada? Tudo é visão de jogo Eu não me esforcei pra quase nada, tá ligado? O único esforço que eu tive foi na hora de subir o capa ali Beleza, rapaziada? Outra dica importante, rapaziada Isso é a mesma coisa das outras duas dicas Que eu tinha dado pra vocês anteriormente Ó, tá vendo o cara que ia pegar o bagulhinho ali? A coisinha? Ó, eu matei o cara, mano Começo de partida é muito importante A gente não pode errar no começo da partida, né, rapaziada? É mais importante o começo da partida A gente não pode errar E o que eu fiz aqui? Ó, afobei, ó Eu matei o cara E vim no loot do cara direto O outro que caiu atrás de mim Ali Que caiu ali mais atrás Ele já tava meio crigado Que eu tava trocando Quando o tiro ele veio pra... Oh, meu Deus do céu Falhou Pra papáquio Pra papáquio, rapaziada Então o que acontece? Eu deveria ter matado o cara como eu fiz ali E ir do loot Lutear, tá ligado? Primeiro Me posicionar Me pegar um loot, tá ligado? E depois eu vou lá no loot do cara É isso que vocês tem que fazer Antes de vocês lutear seco, rapaziada Primeiro Dá uma observada É... No perímetro, beleza? Outra dica, rapaziada Que eu dou pra vocês aqui, ó Vamos buscar um pouco Ser mais agressivo Na jogabilidade Já matei o primeiro aqui Mas eu já vi que tinha um cara aqui, ó Na verdade eu tinha visto esse cara primeiro Aí no que eu fui olhar pra ele Eu vi esse cara parado aqui na cerca, rapaziada O cara tava totalmente parado Então No Free Fire, mano Nunca pode ficar parado, tá ligado? Nunca Jamais você pode ficar Parado E muito menos no aberto, né, rapaziada? Porque você sabe que Do nada brota gente Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos buscar É... Ser mais agressivo Na nossa jogabilidade Vamos dar uma treinada aqui No nosso rush, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó Vou mostrar um pouco de agressividade Aqui pra vocês nessa jogada Né, vamos pra cima desse cara aqui Ó, já nem sei onde é que ele tá Ó, mas já vi que ele tá aqui, ó Já escutei o passo dele Já escutei o passo dele, beleza? Consegui dar um capa nele Tá muito miado A gente vai rushando na marotagem Ó, ele conseguiu puxar um capa Um capa muito bonito Por sinal Um capa muito bem dado Ele deu por cima da cerca Mas mesmo assim Eu não posso parar de rushar nele Porque ele tá mais miado do que eu Pelo menos ele tava mais miado do que eu Ainda eu tive que dar um capão nele Pra matar ele, rapaziada Mas É isso que vocês às vezes tem que Procurar também Trabalhar, rapaziada A agressividade, tá ligado? Buscar É o rush às vezes Em vez de ficar só campeando Pra tá melhorando também É a jogabilidade de vocês, tá ligado? Isso vai melhorar muito aí O rush de vocês O HUD É... A coordenação motora principalmente Quando você rusha É... Com agressividade Com velocidade, tá ligado? Você acaba melhorando Principalmente o HUD, né rapaziada? Bora pra mais uma dica aqui, rapaziada Ó Dica de rush agressivo também Eu já vi que tem um cara ali Ó, beleza Aqui a gente vai o que? Mais ou menos procurando ele aqui Nas divisão das janelas Das portas Pra não ser pego de bocão Beleza, ó Eu achei que esse cara ia rushar em mim Ele não rushou Agora a gente continua indo pra cima Movimentação Ó, eu tô de Adam, mano O Adam é muito lerdo, tá ligado? O Adam é muito lerdo Mas mesmo assim, mano Eu não deixo de ir pra cima do cara O cara sempre foi fugindo, tá ligado? Na primeira vez ele veio pra cima Meio que veio pra cima e tal Mas depois acabou fazendo o que? Recuando Não entendi também, rapaziada Nunca faça isso, beleza? Rapaziada Ó, ele tava sem arma de rush Tá ligado? Ele tava sem arma de rush Então se você tá sem arma de rush, mano Você tem que ficar um pouco mais afastado, tá ligado? Se bem que dá pra rushar com a Com a Barret E uma SVD, tá ligado? Era dois tiros no peito E também matava Mas sempre quando você for Fazer um rush Ou uma situação de rush, rapaziada Não chega na metade E volta pra trás, tá ligado? Faz o rush, termina Faz aquela jogada que você planejou, beleza? Bora que bora, rapaziada Outra situação aqui Que eu faço, rapaziada Que eu presto muita atenção aqui no scanner, mano E eu prestei atenção nessa situação aqui, ó O cara caiu numa posição esquisita, tá ligado? Eu percebi e fui pra cima dele Eu consegui dar um capa E eu vou rushando como? No cover da casinha, tá ligado? Fiz o cara sair pra esquerda Fiz o cara sair da esquerda Fiz o cara sair pela esquerda Pra quem não sabe, rapaziada Quando o cara rusha pela esquerda Ele tá um pouco na desvantagem, digamos assim Não sei se vocês entendem O que eu tô falando Mas se vocês não entendem Deixa nos comentários aí, rapaziada Por que que você não entende Que o cara tá um pouco na desvantagem Quando ele rusha pela esquerda, beleza? Se você não sabe Deixa nos comentários aí, Vicky Eu não sei por que O cara tá na desvantagem Quando rusha pela esquerda, beleza, rapaziada? Que eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Bora que bora, rapaziada Vamos continuando aqui, mano Mais uma dica pra vocês De agressividade aqui agora Jogadas agressivas aqui Contra o adversário O cara tá no abertão ali Vamos explorar bastante, rapaziada O que? A nossa positiva aqui É o que eu sempre falo, rapaziada Tenta pegar uma posição melhor aí Na jogada, tá ligado? No mapa Se você tá numa positiva Positiva, explora Positiva Se você tá numa negativa Explora a negativa E sempre se movimentando É o que eu falo pra vocês, rapaziada Nunca fica parado Num lugar só Principalmente num lugar aberto Que nem eu tô aqui em pack Às vezes aqui Eu tô aqui Faceiro da vida Dando tiro 150, 150 Chega um cara E pau Me dá um Balbalzaço Me dá um dois capos E eu morro, tá ligado? O cara vem pela costa aqui E já é Então sempre atento, tá ligado? Sempre atento Ó, o cara tá tentando Meio que ser agressivo Mas eu sempre vou aplicando Aquele 150 nele, mano Ó, eu faço ele gastar muito kit Vou arrebentar E colete dele já tudo Ó, agressivo Agressividade, mano Deixa ele dar a cara aqui Ó, ele tá recuando Ele deve tá sem kit já, rapaziada Sem colete também Ó Ó, ele foi lutear o lootzinho lá E falhou agora o tiro da WM Errei Ó, beleza, mano Eu vi que ele pegou a negativa, mano Agora a gente tem que pensar rápido Beleza? Peguei o cover da casa Agora a gente vai fazer o quê? Vamos partir pra um rush Provavelmente ele deve tá o quê? Deve ser Deve, deve Digamos assim, deve tá minhado Se não tá minhado Deve tá com colete também ruim Mesmo assim a gente vai pra cima, tá ligado? Busca Umas jogadas agressivas Pra gente treinar a nossa movimentação Ó O cara já tá Eu já desconfiei que ele tava de CR7 Porque quando o cara fica no aberto No analógico Principalmente na CR7 Agora ele tava numa vantagem muito grande Que ele tava na positiva do morro E dentro do CR7 Ele resolveu correr Não tem problema Só que o meu Adam Ele é muito lento, mano Ele é lento demais, mano O cara tá correndo muito Ele deve tá de Kelly Mas não deixa de Vamos deixar de rushar Por causa disso, né rapaziada Ó Calma, o cara tá fugindo do Adam CR7 contra Adam O homem tá desesperado E vá pro meu parceiro E vá pro Agora o que eu falei pra vocês Rapaziada As dicas Das dicas anteriores ali Rapaziada Quando você Finalizou o cara ali Mas não vai direto lootear Heala kit, tá ligado? Recarrega as suas armas Vai pro loot Pega uma arma Que você vai conseguir se defender Eu peguei a WM aqui Porque eu achei que poderia Aparecer alguém de longe Tá ligado? Agora eu vou trocar pela grosa Mas como eu falei pra vocês Rapaziada Sempre quando você for lootear Principalmente vai com a arma na mão Que você acha que O adversário vai tá naquela distância Beleza? Se tiver perto Se você acha que o adversário Vai rushar Você já pega a arma de rush Senão você já fica com a arma de longa Bora pra última dica aqui Rapaziada Uma dica que também Todo pro player usa Todo pro player Ô meu Deus do céu Tá falhando Todo pro player usa Rapaziada E é aquela dica que eu falei pra vocês Primeiro vamos usar Nossa agressividade aqui Já dei muito tiro no cara Vamos rushar nele Sabe quando você Ruxa pela direita E faz o adversário Sair pra esquerda Rapaziada Você não entende isso Rapaziada Se você não entende Deixa nos comentários aí Que eu vou fazer a mesma coisa De novo Beleza rapaziada Eu vou fazer ele sair Pra esquerda dele Tá ligado? Ele saindo pra esquerda dele Ele me dá mais pixel Tá ligado? Ele me dá o pixel dele Tá ligado? Digamos assim Ele me dá o pixel dele Ele me dá o pixel do jogo Tá ligado? Mais ou menos isso aí Rapaziada Se você não entende Deixa nos comentários aí Se você Se tiver muito comentário aí Dizendo que o pessoal Que não entende Por que que Ruxar pela esquerda Dá desvantagem Eu vou fazer um vídeo Beleza rapaziada? Tamo junto É nóis Tchau